Este é o tipo de história que deixa as pessoas chocadas e muito tristes. Animais que foram maltratados e passaram fome por culpa do próprio dono. Mas o que a Organização de Direitos dos Animais de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Associated Humanist Society, Newark Animal Shelter, encontrou no lixo outro dia, foi a coisa mais chocante que eles já tinham visto. Dentro de um saco de lixo, eles encontraram um ser miserável, um cachorro esquelético, que não era muito mais do que pele e osso. Porém, ainda que esta foto sugira o contrário, o pobre cachorro estava milagrosamente vivo. Como ele foi parar no lixo, não se sabe. Mas, graças a um chip registrado, seu antigo dono pôde ser localizado. Essa pessoa permitiu que Patrick, nome que lhe foi dado após o resgate, passasse fome por muito tempo e apenas assistiu ao cão morrer lentamente. O pobre cachorro foi levado imediatamente para o Hospital Especial para Animais, pois a sua vida estava por um fio. Cães desnutridos, como Patrick, têm que ser reintroduzidos à comida muito lentamente, pois seus estômagos já não funcionam como antes, já que ficaram tanto tempo sem receber alimento. Patrick foi mantido aquecido com bolsas quentes e cobertores, porque seu corpo, desprovido de gordura, corria o risco de perder calor muito rapidamente. Durante este tempo, Patrick recebeu carinho constantemente e foi abrigado. A falta de amor de seu antigo dono quase o matou, então já era a hora dele aprender o que significava ser amado. Então, mais um milagre aconteceu. Após alguns dias, Patrick conseguiu fazer suas necessidades do lado de fora. Ele ainda estava muito fraco, mas a esperança dele sobreviver aumentava a cada dia. Levou muito tempo para Patrick se recuperar do trauma físico e psicológico pelo qual passou. Apesar de ser amoroso, ele continuava tímido e com medo das pessoas. Hoje, Patrick é a imagem perfeita de um cão saudável, feliz e bem nutrido. Ele é alegre e aproveita o amor da mulher que o adotou. As pessoas que são cruéis com os animais não merecem estar perto deles, muito menos ser donas deles. O antigo dono de Patrick já havia sido preso por outros crimes. Felizmente, todos os envolvidos na recuperação de Patrick nunca desistiram dele. Este doce cão agora tem muito amor e aprendeu a depositar sua confiança em quem merece. As informações são de não acredito. Gostou do vídeo? Então clique em gostei. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! É quase impossível para uma criança resistir a um fast food. E com os filhos de Rian não foi diferente. Porém, ele não tinha condições de levar as crianças para comer um delicioso lanche. Isso não é���ado com as crianças para comer um cenário de Christofして. É quase impossível para o senão de lugar.